Eu te dei meu amor Eu te perdi Não pensei que o amor existia E também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passa E nada ficará, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Voltarei a querer algum dia Pois eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração A esperança me ensina a gritar A esperança me ensina a gritar A esperança me ensina a gritar